Vale a pena comprar a Pokémon GO Plus original? Cara, se for a Plus normal, não compre a original. Porque ela é muito chata, ela vibra muito, tem que ficar apertando pra capturar, é um saco. Compre aquelas paralelas que dá captura automática, não vibra, é muito melhor. Se for comprar a Plus Plus, aí pode comprar a original mesmo, que ela é muito boa. Eu tenho a Plus Plus e eu uso ela com frequência. A bateria dura bastante, tá? Se eu usar ela todo dia, provavelmente deve durar uma semana, 10 dias. Se eu usar todo dia, bastante tempo. Todas as Pokémon GO Plus, elas param de funcionar em uma hora e você tem que conectar de novo, tá? É uma limitação do jogo. A Niantic força você a conectar ela de novo, justamente pra você não ter que ficar com ela ligada 24 horas no jogo. Até a Plus Plus, beleza?